Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz e muita paz ao seu coração e à sua vida. Hoje é terça-feira, dia de evento social. Gente, que delícia, não é? Primeiro evento social do Instituto Namastê para arrecadarmos fundos para as instituições de caridade depois de dois anos de pandemia em Belo Horizonte. Hoje à noite, 8 horas. Quem não puder comparecer, fique triste, não, porque eu sei que nós vamos ter novas oportunidades. Quem sabe, hein? Em breve a gente vai se conhecer e você vai poder contribuir com a gente, tá bom? Mas vamos lá! Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de escolhas difíceis. Como se preparar para tomar decisões complicadas, escolhas difíceis? Imagina só, separo ou não separo? Caso ou não caso? Mudo de cidade ou não mudo de cidade? Troco de emprego ou não troco de emprego? Entende? Faço uma cirurgia que é gravíssimo risco ou não faço e confio no tempo? Então, assim, escolhas difíceis. Ontem à noite, na pílula noturna, eu respondi uma pergunta da nossa ouvinte, casada há 25 anos, com uma situação delicada no casamento. Olha o que se repete, né? Falta de desejo sexual no marido. E, a princípio, pelo que ela contou, ele não estava interessado em resolver isso. Ela, sem saber se era errado romper esse compromisso, se tem um caso extraconjugal, se isso talvez resolvesse a situação. Enfim, escuta a pílula de ontem, que eu acho que você vai gostar das reflexões, né? Porque todos nós, no final das contas, passamos por situações difíceis. Às vezes, a sua não é essa, da do ouvinte de ontem, mas é outra. Entende? Então, o que eu chamo de situação difícil ou escolha difícil? É aquela escolha que você não sabe o que fazer. Você sabe que alguma coisa está errada na sua vida. Você não gosta do que você tem nesse momento na sua vida, mas você não sabe o que fazer. E aí, você fica naquela dúvida, né? Meu Deus, e se eu fizer X e der errado? Não é assim? E se eu largo esse emprego e der errado? Ah, puxa vida, e se eu largo esse casamento, eu me arrependo? Mas, e ao mesmo tempo, se eu não largar o casamento, eu também me arrepender de ter ficado aqui infeliz? E se eu fizer essa cirurgia, ou deixar o parente fazer essa cirurgia, e a cirurgia der errado, eu vou me sentir culpado, se o parente ou a pessoa desencarnar? Mas, e se eu não fizer, ou ela desencarnar, eu me sinto culpado de não ter feito a cirurgia, de não ter autorizado? Então, assim, são muitos, né, gente, os desafios que a gente tem no dia a dia. Bem, não tem como precisar para você qual é o melhor caminho, porque, no final das contas, o melhor caminho a gente só descobre depois que caminhou, né? Eu falo de olhar para o retrovisor e falar. O que é certo é fácil. Fazer previsões olhando para o retrovisor é simples, né? Ah, se eu fosse você, eu teria feito isso. É claro, agora você sabe do resultado da história. Na época, se você fosse realmente a minha pessoa, né? Se você estivesse no meu lugar, você não saberia exatamente o que sabe agora. Então, é fácil me aconselhar ou eu te dar pitaque, te dar conselho. Então, não adianta a gente ficar esperando resultados prontos. Gente, não tem. E a prova é que Deus não quer que a gente saiba de resultados prontos, senão você saberia. Pensa nisso. Isso é a lei divina. O que então o Senhor da Vida espera? Não é nem o resultado. É que o processo seja vivenciado da maneira adequada. A gente se preocupa muito com o resultado certo ou errado. Só que a gente se esquece, gente, que a noção de certo e de errado perante a lei divina é muito diferente do que a gente interpreta como algo sendo certo ou errado. Então, a lei divina tem uma visão diferente da nossa, né? Uma percepção diferente da nossa, completamente diferente. Então, não fique preocupado com o que é certo ou o que é errado. Porque, às vezes, você acha que uma coisa é certa e ela vai ser errada perante a lei divina. E, muitas vezes, você acha que uma coisa que você está fazendo é muito errada, e a lei divina vem num contexto e que parece ser a coisa certa. Então, a única coisa que a gente tem alcance é o processo. É como a gente se prepara. Então, todas as vezes que você tiver para tomar uma decisão, observe-se. Você tem tido momentos de conexão com seu eu sagrado? O que é seu eu sagrado? É aquela parte, gente, de você mais equilibrada. É uma parte mais tranquila. É uma parte dentro da sua alma que é mais serena. Porque, veja bem, se você for tomar uma decisão baseada na sua parte angustiada, ansiosa, claro que você vai fazer besteira, seja lá qual escolha for. A probabilidade é muito grande, concorda? Mas, se você tem o hábito de sempre ter um momento com Deus, você tem o hábito de, pelo menos, parar para tentar se conhecer? Você é uma pessoa humilde que busca o autoconhecimento, ao invés de ficar na arrogância de achar que sabe tudo? Bem, a probabilidade de você fazer escolhas melhores aumenta. Não é garantia de 100%, mas ela aumenta, concorda? Se cada vez que você for fazer uma escolha, você se perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que provavelmente Ele faria? Nossa, eu gosto dessa pergunta poderosa, tá? Eu sei que nós não somos o Cristo para saber exatamente o que Ele faria. Mas, gente, isso é um filtro maravilhoso, porque boa parte das coisas que a gente acha que faria, na hora que você faz essa pergunta, você vê que Ele não faria. E aí já te dá um breque. Opa, isso aqui não é um bom caminho. E se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? Será que Ele faria X ou Y? Ou o que será que Ele não faria, pelo menos? Então, isso vai te dando um direcionamento interno, né? Se conhecendo, se conectando espiritualmente e procurando tomar decisões, gente, lembrando que qualquer uma delas vai ter repercussão no tempo. Então, pense, daqui a um, dois, três anos, quais são as probabilidades, os cenários possíveis dessa decisão que eu vier a tomar. Isso não vai garantir que você vai tomar a decisão certa, como eu te disse, certo ou errado, depende do ponto de vista. Mas, se você se preparar adequadamente em contato com seu eu sagrado, com muita fé em Deus, com certeza a probabilidade de êxito nas suas decisões vai ser muito maior. Até porque você vai elevar, né, gente, sua vibração e vai sentir mais de pertinho a presença dos Espíritos nobres te orientando, tá bom? Espero que, de alguma forma, essa mensagem te ajude e desejo do fundo da alma que você possa ser uma pessoa cada vez mais sábia, assim como eu desejo você também, pra gente, né, tomar decisões mais conscientes, né, escolhas mais lúcidas, certo? Beijo grande no seu coração. Daqui a pouquinho nós vamos ter um Evangelho no Lar especial, gente. Nós vamos ter um Evangelho no Lar com um entrevistado. participem, vocês vão gostar, nós vamos falar de saúde integral, pra você que está em casa, pra você que quer cuidar da sua saúde, dos seus filhos, você que tem mais aí de 40 anos, vocês vão adorar. Saúde e espiritualidade vai ser um assunto maravilhoso, tá bom? Daqui a pouquinho, ao vivo, no nosso Evangelho no Lar às 10h30. No mais, fiquem com Deus. Mais tarde eu vejo vocês no nosso evento social em Belo Horizonte. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Música 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 Música